Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde e foram divulgados nesta terça-feira com base nas atualizações dos municípios e mostram que mais de 644 mil pessoas a partir dos 70 anos, de um público de 788.358 paranaenses nessa faixa etária, receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, além de 280.457 dos mais de 303 mil trabalhadores da saúde. Sendo assim, nesta terça-feira, o Estado ultrapassou a marca de um milhão de pessoas imunizadas. De acordo com o vacinômetro, até a tarde desta terça, o número de paranaenses vacinados corresponde a 21% de todo o grupo prioritário previsto no Plano Estadual de Imunização contra a covid-19. O Paraná também ultrapassou o índice nacional, com 9% da população geral imunizada no Brasil. Essa média está em 7,7%. O Estado foi o primeiro no país a iniciar uma campanha de vacinação de domingo a domingo para acelerar a faixa populacional atingida. No primeiro fim de semana da campanha, cerca de 130 mil pessoas receberam a vacina. A média de idade entre as pessoas vítimas da covid-19 no Paraná é de 68 anos, sendo que 74% dos mortos têm 60 anos ou mais. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou também, nesta terça-feira, 3.283 casos confirmados e 232 mortes em decorrência da infecção causada pelo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma 837.669 casos confirmados e 16.404 mortos em decorrência da doença.